Música Ei, meu Rio Grande do Norte, avança, vamos juntos trabalhar Ei, meu Rio Grande do Norte, um novo dia começa a arraiar Olha aí, é a gente de novo, o trabalho ainda não terminou É de uma guerreira do povo, o V da vitória voltou Olha aí, é a gente de novo, o trabalho ainda não terminou É de uma guerreira do povo, o V da vitória voltou O Rio Grande do Norte de poucos ficou pra sempre no passado Quem trabalhou no governo pra todos vai trabalhar ainda mais no Senado O meu voto é de confiança em quem sempre esteve do nosso lado Sou mais de uma guerreira do povo, trabalhando por nós no Senado Olha aí, é a gente de novo, o trabalho ainda não terminou É de uma guerreira do povo, o V da vitória voltou O povo não quer mais conversa, o povo quer ver é resultado Com o trabalho que Lula apoiou, o Vilma fez, melhorou todo o nosso Estado É de uma guerreira do povo, por mim, por você, pelo Estado Meu voto é 400, pra minha guerreira ir pro Senado Meu voto é 400, pra minha guerreira ir pro Senado Olha aí, é a gente de novo, o trabalho ainda não terminou É de uma guerreira do povo, o V da vitória voltou Olha aí, é a gente de novo, o trabalho ainda não terminou É de uma guerreira do povo, o V da vitória voltou Olha aí, é a gente de novo, o trabalho ainda não terminou É Vilma, guerreira do povo, o V da Vitória voltou Olha aí, é a gente de novo, o trabalho ainda não terminou É Vilma, guerreira do povo, o V da Vitória voltou É Vilma, guerreira do povo, é Vilma nossa senadora É guerreira do povo, mulher trabalhadora É Vilma, guerreira do povo, é Vilma no Senado É guerreira do povo, vai ser melhor pro nosso Estado É Vilma, guerreira do povo, é Vilma, guerreira do povo, é Vilma, guerreira do povo Éilde Vilma, guerreira do povo, o trabalho ainda não terminou É Vilma, guerreira do povo